E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, seguinte mano, estou ligado que dá pra convidar aí os personagens para sair né, o Michael convida a Amanda, convida o Franklin, o Franklin convida o Lamar e o Trevor, é você pode convidar alguns personagens aí para sair né, para beber, para dar um rolezinho né, e as duas opções que tem com o Michael é levar a Amanda para beber e levar a Amanda para jogar tênis em outro lugar né, que não seja na casa dela, bom, o que a gente vai fazer hoje, vocês estão ligados que existe um fantasma né, isso existe, qualquer jogo aí se você for lá no Monte Gordo, ele vai aparecer e a gente vai convidar a Amanda para sair e eu vou levar ela galera, ali onde aparece o fantasma mano, será que ela se assusta, será que ela comenta alguma coisa, ela fala alguma coisa, não sei, a gente vai tentar descobrir qual é a reação da Amanda ao ver o fantasma, caraca a porta tá meio batida ali né, que loucura hein, bom, o primeiro passo é ligar para ela né, temos que ligar aqui para ela, para saber se ela vai querer dar aquele role, seguinte galera, foi anunciado um DLC aí, se você precisa fazer de grana, vai na descrição para quem joga no PC, tem um pacote lá que cabe no seu bolso, você pode parcelar ou pagar no boleto, sim eu quero te ver, bom, ó, ela aceitou sair com a gente, certo, é, eu não lembro muito bem, mas eu acho que o fantasma ele aparece mais ou menos umas 11 horas, umas 11 horas da noite né, que ele aparece, então, a gente vai passar o horário aqui, será que ela vai ficar com medo mano, peraí, a minha câmera tá meio torta né, será que ela vai ficar com medo véi, tá aí ó, a Amanda aqui do nosso lado, aparece aqui as opções, o fantasma galera, se eu não me engano, ele aparece aparece nessa região aqui ó, mais ou menos aqui ó, que ele aparece, certo, então eu vou chegar lá perto, e a gente vai dar uma acelerada no tempo para ele aparecer quando a Amanda estiver com o Michael, beleza, então bora lá, ó galera, já estamos mais ou menos perto, deixa eu encontrar aqui o ponto certinho, onde aparece o fantasma, e depois a gente pode convidar o Lamar mano, para saber aí, eu vou ter que subir assim, o carro não vai subir, é, a gente pode convidar o Lamar galera, para ver se o Lamar tem alguma reação, cara, eu não me lembro muito bem aonde que ele aparece, eu acho que é aqui véi, se eu não me engano, peraí, deixa eu ver, era uma pedra, se eu não me engano é aqui que ele aparece, eu acho que é aqui mesmo mano, é aqui mesmo, é nessa pedra aqui que ele aparece, então seguinte, eu vou deixar o carro aqui, muito bem, é, deixa eu colocar aqui, deixa eu acelerar o tempo, eita, estou com o tempo travado, mais ou menos, ele aparece às 11, se eu não me engano, mano, às 22, aí, às 23, certo, vem, bora aqui, bora comigo, eu não sei, eu não lembro se é aqui véi, vem cá mano, vem cá, caraca, que escolha né, para levar a mulher né mano, deixa eu ver qual é o horário, 21, vou ter que avançar mais um pouquinho, é, 21, 22, aí, perfeito, espero que seja aqui, espero que eu esteja no lugar certo, ó, já vai dar 23 horas mano, já vai dar 23 horas, rapaz do céu, que isso, será que ela vai se assustar galera, em correr, será que ela vai se assustar mano, 20, quase 11 horas, olha lá, olha lá, olha o fantasma, olha o fantasma lá, deixa eu travar aqui para o fantasma não subir galera, deixa eu travar o horário, olha lá o fantasma galera, caraca véi, vem a mano, caraca moleque, será que ela não está vendo, caraca, peraí, peraí, Amanda, olha aí Amanda, aí sumiu, chega muito, caraca, é sério, maluca, ela não tem reação nenhuma, ó, agora ela vai, olha isso véi, mano, eu acho tipo assim, é uma parada que está no jogo, tá ligado, eu acho que um ou outro deveria se assustar, a não ser que só, só aparece para o Michael né, mas, ela não se assusta mano, olha lá, ela não se assusta, caraca moleque, bom galera, é o seguinte, é, tô louco, chamou de gata ainda, olha o fantasma ali, bom galera, é o seguinte, eu vou tentar trazer o Lamar aqui, para ver se o Lamar tem alguma, alguma reação, mas, o, aqui não está tendo nenhuma, não está tendo nenhuma, caraca, eu chamei a polícia, eu liguei o bagulho da polícia sem querer, então, bora lá galera, bora ver, ó galera, convidei aqui o Lamar para sair, beleza, então, ó, já as 22 e, alguma coisa, vamos dar uma acelerada, beleza, ó, deixar bem próximo do, das 11, das 11 horas, e vamos ficar aqui perto, mano, vamos ficar aqui perto, onde ela aparece, vamos ver se o Lamar, vai se borrar, 10 e 54, 10 e 54, daqui a pouco, aparece o bicho ali, ih, apareceu, nossa, mano, desce aí Lamar, desce, caraca, moleque, eu acho que aqui, se eu não me engano, não tem como gravar, por favor, gravações feitas, no momento, é, aqui não pode, você não pode mudar a câmera, se você gravar aqui, véi, não sei se vocês sabiam disso, você pode até gravar, mas você não pode modificar, bom pessoal, os personagens, do jogo, não tem reação nenhuma, é, o Fai, o Fantasma está aí, e eles não tem reação nenhuma, não acontece nada, é, se que eles comentam, a respeito, tá, eu trouxe não só a Amanda, mas o, o, o Lamar, ó, vocês podem ver que eu convidei eles aqui, ó, pra dar aqueles rolezinho, é a única forma de vocês saírem com eles, e é isso aí, é, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum teste, comenta aqui embaixo, eu posso trazer um vídeo pra vocês, beleza, bom, galera, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até a próxima, que eu vou rapar, peraí, peraí, fui, tchau,